Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Este é o mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Piranha Conda, os piores filmes do mundo. Lá do canal do Super 8, do Otávio Gaya, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Esse filme aí eu não assisti, mas quando tem filme de piranha envolvido... Mano, todos os filmes de piranha que eu já vi, vou te contar, bicho, é... Coisa horrorosa. Mas não horrorosa, no sentido das mortes que acontecem, que você já sabe quando tem o nome de piranha, a proposta do filme é mostrar um gorro ali, bem brabo, só que da forma que é mostrado muitas das vezes é bem tosca. É bem provável é isso que ele vai mostrar pra gente. Então bora ver esse filme, esse vídeo, melhor dizendo, naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações, beleza? Com certeza! Então não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar a legal, não se inscreva no canal, ativa o cheirinho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Eita, essa poderosa Black Shark está aqui? Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e vocês já sabem o esquema do canal, vai nadar a contubarangua! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Nária! Olá, cobras gigantes piranhudas! Olá, cobros gigantos piranhudos! Eu sou Otávio Conda, esse aqui é o Super 8, e... E hoje? Vocês sentiram falta? Eu também! Então tá de volta esse quadro horrendo e pavoroso, com a obra trash bem ciente de sua ruindade, e que tenta fazer piada com isso. Pois então, sejam muito bem-vindos à Terra da Pataquada, porque é dia de mais um episódio dos... PIORES FILMES DO BUNDO! Com a encantadora história de uma cobra-peixe que pulveriza peitudas. Uma equipe de cinema trash tá tentando fazer um filme, um casal tá em busca de uma praia paradisíaca, jovens mulheres querem se banhar, pesquisadoras buscam uma orquídea mágica, e bandidos querem fazer... bandidagens. O que todos eles têm em comum? Eles estão no caminho de uma serpente mutante letal gigante que transforma pessoas em sangue e em pó. É, não é pouca bosta não. Cara, eu jurava que era um filme de piranha, mas é uma cobra que tem cara de piranha que come geral. Vamos seguir, vamos seguir. Piranha Conda tenta ser ruim e consegue com louvor. Pra mim não é daqueles filmes trash que de tão ruim chegam a ser super divertidos, mas também não é difícil de assistir, porque dá pra dar umas voas zoadas. Até porque o filme tem bastante noção das próprias tosqueiras. A prova disso é que a direção não se envergonha de mostrar a sua criatura mais fake que Promessas de Ano Novo. Mesmo que ela se resuma só a correr, se erguer e dar baculejo nas pessoas que ou viram pó ou são desmontadas que nem boneco de camelô. O diretor sabe trabalhar com esses elementos trash e entende o que faz o filme ser trash. Porém, essa desgraça de longa metragem tem uma boa dose de parangolice desorientada que não parece ser tão proposital assim. Como uma trama que demora pra emplacar e fica presa numa repetição que chega até a cansar. Não é porque é sem noção, cheio de furos, mal atuado, mal dirigido, com defeitos visuais que não tem que fluir gostosamente. Ah, tem sim. Pois bem, essa pérola começa com belas paisagens, praias paradisíacas, um letreiro feito no PowerPoint. O que poderia dar errado? A piranha conda. Coisa nenhuma. A maior ameaça é Michael Madsen. Se você não o conhece, o cara é um bom ator de um personagem só e tá sempre nos filmes do Tarantino. Mas também é um cara que simplesmente não sabe dizer não. Ah, o filme é mais vagabundo que o desempregador de férias? Não tem problema, ele tá aceitando. Aqui ele é um cientista que acredita na lenda de piranha-conda e entra no ninho das bichas. Ah, e ele diz que são perigosíssimas, extremamente letais, verdadeiras máquinas de matar, mas o passeio do camarada é entrar no habitat delas apenas com essa tia da peruca e um caçador muito profissional, que já de cara foi bater um papo com São Pedro. E vocês notaram que ficou uma fumaça vermelha no ar? Pois é, essa cria de catingueira com boba serena aprendeu esse truque com Thanos e pulveriza suas vítimas. Vai entender. E aqui, com a tia da peruca, iniciamos nosso contador de pulverização de peitudas. Agora você acha que só porque o filme tá começando, o diretor vai ficar de miserinha e não mostrar o seu monstrão? Sabe nada você? 5 minutos de filme e tome lá o cobrão derrubando um helicóptero na bocada. E daí que a animação do cobrão mais parece um jogo de Playstation 1? Isso aqui é que é cena, o resto é conversa. Merece 5 aplausos. Mas essa cena me gerou uma dúvida. Por que ela fez isso? Tipo, o piloto tava lá de boas, ela podia ter ido atrás do Michael Madsen, que tinha roubado o ovo do ninho dela. Mas quer saber por que ela não foi? Tu acha que a galera vai jogar fora o investimento assim? Ele tem passe livre pra sobreviver até o final do filme. Prosseguindo esse filmão, começou a apelação. Belas moças se peladando, ou quase, de uma forma bem natural, porque não importa se tem alguém olhando ou não, é preciso tirar a roupa fazendo charme. E aparece um assassino mascarado imitando tasmonia, que a faz correr pra completar a apelação, até porque, né, ah, não passava de uma gravação de um filme de baixo orçamento. Olha só essa sofisticação, gente, é um trash dentro de um trash. Isso é o que a gente pode chamar de metalixagem. Então a gravação é cancelada, e a loura fica perplexa. É algo que eu me pergunto todos os dias. E somos apresentados à nossa mocinha, que deve procurar um oftalmo urgentemente, porque essa inflamação no zóio não deve ser normal. E é o nosso galã que brilha tanto ao tirar a máscara, que deixa a nossa mocinha de olhos irritados, piscando que nem decoração de Natal. Pausa na história, pra uma integrante da equipe técnica do filme, procurar qualquer coisa no meio da moita. Realmente, todas as atrizes desse filme, tem que ser garota propaganda de sutiã GGG, e ficar fazendo carinha sexy pra câmera? Enfim, claro que procurar esse objeto era só uma desculpa pra nossa piranha-conda entrar mais uma vez em ação, espirrando catarro nas peitolas da moça, dando uma petiscada em sua perna, e vaporizando mais uma peituda. E o nosso contador trabalha. Voltando a nossas estrelas, não é que a conjuntivitzinha tem grandes comissões de frente também? Gente, esse filme fechou alguma permuta com clínica de implante de silicone? Deve ser, é bem provável. Pra completar, ela ainda tá besuntada. Mais uma pausa pra mais uma figurante semi-nua, ser esfumaçada pelo padrão dos infernos. Mano, você viu a atuação dela? Mano, ela viu o bicho enorme. Caraca, aí ela olha pra trás. Parece que tá rindo, pô. Tá feliz de fazer comida pela copa. Gente, que pornográfico. Você acha que isso tá se repetindo? Fique sabendo que dessa vez, a mulherzinha não carrega dois melões no busto. Isso aí, poxa, pras despeitadas. Elas também querem ser vítimas de piranhas-condas. Isso aí, pô. E volta pra cena da piscina com Sabrina Boing Boing. Tem uma ceninha dispensável qualquer com esse menino maluquinho que não sabe ser ser humano. Que agonia que as caras me dão. E corta pro Michael Madsen fazendo nada em lugar nenhum. Detalhe que mais tarde, o filme informa que a piranha-conda consegue rastrear facilmente o ovo. Mas enquanto duas mulherzinhas já viraram fumaça, o Eminem segue perambulando pra lá e pra cá só porque é amigo do Tarantino. Agora sim, ele pode até escapar do cobrão piranhudo, mas sabe de quem ele não escapa? De outro ser bem presente nesse filme. É, Michael Madsen, você se tornou refém da tia peituda da metranga. Mas de onde saiu essa mulher? Ela faz parte de uma gangue de bandidos que sequestra pessoas aleatórias no meio do mato e pede resgate? Parece venérico. Então eles aprisionam o Eminem nesse lugar que não parece uma prisão muito eficaz porque é todo aberto. E a ação volta pra selva com mais uma, mais duas, mais três garotas e todas o quê, o quê, o quê, o quê? Sim, sei-udas. Desenvolver trama pra quê? O que importa é o número de vítimas pra que a mistura de Satanás com doença venérea possa fazer a festa. Mas então, as três estão em busca de uma das flores mais raras do mundo com poder milagroso de cura. E continuam explicando. Positivo demais? Imagina! O roteiro quer que a gente acredite que elas vieram a viagem toda caladas e só agora, no meio do mato, elas decidiram ter essa conversa. E a gente acredita, né? Hum, eu ainda não entendi se o nome dela é Leilani ou Leilani. Leilani. Como é que é mesmo? Leilani. Leilani? Leilani! Leilani! Beleza. Leilani, que por sinal foi... E essas duas garotas foram... Mal, reu, reu. Então foi assim, vai apresentando e matando, apresentando e matando. O bizarro é que dá pra acreditar nesse bicho. É mal feito, não dá atenção, não aterroriza, mas a ridículice vai sumindo. E depois de um tempo, a criatura se torna crênero. E a gente há de confessar que o movimento dela, ser penteando, é bem feito. E mais um dia de gravação do filme dentro do filme. E mais uma garota do Estofon Estofon e Simbrenha mata à toa pra quê? Isso aí! Ser descolongada por um réptil peixe. E dessa vez, além de ser pulverizada, pasmem, ela foi desmontada por duas capetocondas. São duas? Mas que mega plot twist capado. Volta pro set de filmagem e descobrimos que a produção foi cancelada. E a mocinha da conjuntivite vai comentar alguma coisa, mas deve ter esquecido o texto, porque ela... Então eles vão embora e, vem cá, ninguém dá falta das duas pessoas sumidas, não? Mas veja só como é karma. Eles esquecem dos outros e aí, quando estão indo embora, são raptados por aquele grupo de bandidos que sequestra pessoas e ninguém liga. E agora o clima esquentou. Bandido da careca de equipar dá um tiro no pé do tiozão do churrasco. Clodoaldo e Clodomiro usam bombinhas de efeitos especiais pra escapar. É, eu vou chamá-los assim, porque... porque... porque assim... apenas aceita. Já dizia o filósofo Clóvis, Tara, cada maluco tem a sua. Sabrina, Boing, Boing e o menino maluquinho tão passeando na selva. Clodoaldo e Clodomiro tão correndo. Por quê? As tofu da metranca lasca-tiro no Clodomiro. Esqueceram de colocar o efeito de arma nesse plano. Lembraram nesse? Nesse esqueceram. Lembraram nesse? Nesse... Esquece. Finalmente fui pulverizado. Eu já tava crente que essas cobras eram misóginas. Corta pra Boing, Boing e o menino maluquinho curtindo a praia show pimpa. Este então decide dar uma urinada na natureza. A gente ouve o barulho de mijo, mas não tem mijo ali, ó. Pra não poluir a planta de xixi. Minhas nossas! Essas piranhas escândalhas muitas sorrateiras. Que bizarro. Esqueceram na Boing Boing e ficou só de infadilma. Volta pro grupo principal. Eis que a bandidagem encontra a fita do M&M e descobre a existência da cobra piriguete. É como a união profana de uma piranha e uma anaconda. Você quer dizer uma piranha-conda? Não acredito que você disse isso. Que bom que até o filme acha isso ridículo. Careca de que pá leva a conjuntivitzinha pra dar uma mijada e a assedia no caminho. E toma uma ajoelhada dos magos pra ficar esperto. E a dor foi tão grande que ele começou a sentir antes do impacto. E lá se vai nossa heroína pro meio da mata. Aí esse palerma vai atrás dela usando a máscara. De um lado conjuntivitzinha. Do outro mascarado idiota. Conjuntivite. Idiota. Canela de cibite. Aparador de moita. Quem vencerá essa corrida alucinante? Ninguém. Porque a piriguete Conda apareceu pra estragar a festa. Alguém tira esse cílio postiço dessa mulher pelo amor de Deus. Esse olho tá cada vez mais inflamado moça. Que show de atuação. Alguém? Por favor dê uma mita pra essa Oscar. Clodoaldo e Clodomiro partem pra resgatar os reféns. Clodoaldo ou Clodomiro tanto faz eu não decidi ainda quem é quem finge que quebrou o pescoço de um bandido quando faz apenas um cafuné. Enquanto um planta bombas no lugar o outro brinca de Fortnite. Bom, essa parte é chata então eu vou acelerar. Blá, 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 blá os bandidos chefes ficam virados no Siri blá, 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 blá Fortnite, blá, blá, blá ele resgata a galerinha de um lugar de onde eles poderiam ter saído a qualquer momento. Nã, 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 nã chato, blá, 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 blá e já começa a minotiruna que é da metranca com um pouquinho de fumaça claro porque ela não vai perder a identidade dela. Aí o Clodomiro explode tudo e toma um tiro. Ah, tadinho. Então começa uma perseguição típica de Scooby-Doo com direito a musiquinha e cobra gigante com foguete no tom. Caraca, bicho. Não sei se eu fico empolgado ou se eu quero dançar. Eita, eles foram os encurralados mas o bandidão integrante dos barbichas tem um lança-míssel e caraca a tiranossauro-conda é a prova de míssil e a outra aparece e ao seguinte sermão em piranha com Deise. Mano. Enquanto isso a turminha do bem tá fugindo mas percebem que o combustível tá acabando. Precisa dar aquela batidinha no painel. Você acha mesmo que se fizer isso vai brotar gasolina? Vai brotar gasolina. Vai, vai. Eu já fiz isso que deu certo. Ah, que gasolina assim? Pegadinha no malandro. Mas sabe a trama principal? Esqueça ela um pouco pra ver o tiozão do churrasco perdido encontrando a Sabrina Boing-Boing abandonada na praia. Papo vai, papo vem e Boing-Boing se emprenha na mata com um salto plataforma. Tiozão vai atrás óbvio Boing-Boing encontra os ovos da maldita conda e o que é que ela faz? Ela quebra. Maldita conda. Resultado ela aparece puta das cadeiras e come o tiozão coitado que não tinha nada a ver com a história. E tá agora sim comer uma pessoa merecidamente e nosso contador comemora. Voltamos agora com a nossa programação normal. Uma troca de roupas gratuita pra gente ver os melões da canela de cibite. Então a turma do bem descobre que o M&M tá carregando um ovo de coisa ruim conda e é então quando os bandidos encurralam os mocinhos pra um acerto de contas final nossa estrela serpente carvalho fazendo todo seu apavorante charme. Os bandidos contra-atacam e eita três de uma vez mas o bandido subchefe da careca de equipar vai dar um não vai dar não. Mas o bandido chefão barbicha sim ele é do mal ele é pé ou velso ele vai marreee gente não é que a cobrona conda tá trevosa mas a lorona varapau tomou iniciativa e vai explodir a p*** nada talvez pensada numa próxima agora as esperanças estão todas nas mãos da canela de cibite que forje de lancha com o M&M e do clodo Aldo que pega uma motoca pra 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 matar a monstraconda de um jeito que eu não entendi mas também do a mínima depois de uma disputa pelo ovo no barco canela de conjuntivite derruba o M&M mina a água e vai embora e então a cobra tá chegando a cobra continua chegando a cobra tá chegando mais um pouquinho e agora sim eita Michael Madsen acabou o trampo aqui já tá liberado pra fazer outro filme vagabundo e aí conjuntivite de canela e clodoaldo miro tanto faz que seguiram caminhos aleatórios diferentes um por terra outro por água se encontram convenientemente no grande clímax e agora uma cena com muita ação com uma perseguição sem ninguém perseguindo por mais que a câmera teime mostrar a pista não gente não tem nada nem ninguém lá continua sem aparecer nada ainda a mesma coisa e aqui a gente descobre o real propósito da cena eles estavam tentando ultrapassar o carro onde a câmera tá ah faz sentido enfim que vocês que nossos heróis chegam à beira de uma cachoeira porque provavelmente devem ter marcado previamente um duelo final com a Conda Conda nesse local e claro ela aparece porque é final de filme e ela não vai dar bolo neles ah eles colocam a dinamite junto com o ovo jogam pra piranhuda se jogam na água e detonam a cena é tão boa que é reprisada três vezes e finalmente nosso querido casal pode se render ao amor e aparece outro e morre hein quem diria não é que eles haviam parado bem no meio do caminho de um ônibus Conda ah e como a conjuntivite mais um pontinho pro nosso contador que lá vai minha reação essa bomba e vocês aí já viram essa desgraça o que vocês acharam hein deixa de comentar aí não e não deixa também sabe do que de comentar lá no twitter com a hashtag piores filmes do mundo e sugerir o filme que você quer que apareça nesse quadro mas fiquem de olho nas minhas redes sociais que eu sempre vou fazer enquete no twitter e no instagram Belezuri gente é isso aí então é isso mais um super oito tá chegando ao final fico muito grato pela atenção de vocês muito obrigado até a próxima aí é não gente não gente tchau muito zoado ai 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 esse filmazinho dele é maneiro bom gente é isso os piores filmes do mundo mano meu deus do céu a única coisa boa desse filme que eu percebi foi foi só enfim obrigado 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 de novo por mostrar esse filme pra não ver bom gente é isso vou ficando por aqui o link desse vídeo dele está na descrição pra vocês deixarem o like lá pro cara tá bom quero deixar um agradecimento ai a todos vocês que me acompanham principalmente os membros ai que tem me apoiado o trabalho também o pessoal que me apoia também na Twitch muito obrigado por vocês estarem aqui no canal quase que eu arroto aqui na hora do discurso enfim é normal essa parada comigo mas eu quero agradecer muito obrigado por vocês estarem comigo ai apoiando o meu trabalho muito obrigado mesmo por causa de vocês esse canal existe e porque esse canal existe a felicidade é mútua vocês me fazem feliz eu faço vocês felizes e é isso ai essa parada muito obrigado a todos aguardem meus vídeos do Agente Negó até a próxima e valeu caraca esse cara tá olhando pra mim pera ai deixa eu pegar aqui no pescoço dele mas olha sou hétero hein pera ai deixa eu ver o que eu vou falar pra vocês deixa eu pensar ah já sai é Alexandre Mária baaaa 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 b号 b § baa baa